Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Por que que ele ou ela não fala comigo? Como será que ele ou ela está em relação a mim hoje? Na energia do momento. Então vamos descobrir aqui o porquê que essa pessoa não fala com você Será que é porque não quer? Será que é porque tem algum impedimento? Será que é porque tem algum bloqueio? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô, né? E também como que a pessoa está em relação a você hoje Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nesse ser de luz aí que você está querendo saber Escolha aqui uma das duas opções. Primeira opção, cristal vermelho Segunda opção, cristal amarelo E se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher um cristal para cada pessoa Fiquem à vontade quanto a escolha, quem não conseguir escolher Assista as duas porque aí você vai perceber qual que ressoa melhor com a sua história, qual que combina mais Gente, eu já quero lembrar que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas e que os vídeos não tem prazo de validade Tá gente? São válidos para o momento que você encontra a partir do momento que você assiste E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, quero te convidar a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias eu venho com uma leitura novinha para você E você não vai querer perder, né? Então já se inscreva aí, é grátis, né? Você não vai pagar nada E hoje é dia de oração, para quem quiser fazer um pedido de oração para o Arcanjo Miguel, tá gente? Lá no meu outro canal, no Fênix Baralho Cigano, teve oração já ao meio-dia Então quem não assistiu ainda, dá uma chegadinha lá, né? Só você colocar aí Fênix Baralho Cigano que você vai direto lá para o vídeo de hoje Mas pode deixar aqui embaixo também a sua intenção, caso você queira pedir alguma coisa Porque todas as sextas-feiras eu faço orações e coloco as intenções aqui do canal e lá do outro também Tá bom, gente? Vamos lá, já vou dando sequência aqui, né? Se você precisar de mais tempo, você dá uma pausa no vídeo Hoje eu trouxe, viu? As mensagens aqui, ó, que vocês tanto gostam, né? O que essa pessoa lhe diria se tivesse a oportunidade também, né? Já que vamos ver, né? O que se passa aqui nessa situação de vocês aí Vamos lá Para quem escolheu o cristal vermelho Vamos ver aqui agora Por que ele ou ela não fala com você, consulente? Por quê? Por quê? Como é que ele ou ela está em relação a você hoje? E o que te diria, né? Se pudesse, se tivesse a condição Que eu vou tirar aqui com as cartinhas, né? Com outro oráculo Vamos lá, então Aqui, vamos lá Energia do momento, tá, gente? Gente, olha só Por que que ele ou ela não fala com você? Ah, gente, já saiu aqui, ó O oito de espadas Eu vou tirar todas primeiro, tá? Nossa, a carta da torre O que mais? E a carta do quatro de ouros Como que ele está em relação a você hoje? Ele ou ela? As de copas A carta da justiça E a carta do nove de paus Muito bem Deixa eu ver aqui qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente Qual é a energia do momento? O que que ele ou ela vibra? Em relação ao... Ah, a carta do carro Olha só, gente Olha só A história aqui, hein? Essa pessoa aqui Eu já vou te explicar, tá? Por que que não fala com você? Agora, olha a energia Que está vibrando em relação a você A carta do carro O que que quer dizer isso, Fê? Carta do carro A pessoa já querendo se movimentar Já querendo ir, né? Pro caminho Que leva até você, consulente Então, está vibrando já Essa é a energia Já saiu uma energia aqui De movimentação, tá? Se você está querendo, né? De repente Que essa pessoa se movimente Que essa pessoa entre em contato com você Que essa pessoa Mande algum sinal de fumaça Aí pra você Ó, já saiu aqui, hein? Na energia que essa pessoa está vibrando Em relação a você E aí eu perguntei Por que que não fala com você? Gente Aqui pra maioria dos casos Teve um término, né? Olha aqui, ó Saiu aqui a carta da torre Bem no meio Ou teve um término Ou então É... Um afastamento, tá? Mas o que é importante eu te falar Que alguma coisa Desestruturou A relação de vocês Alguma coisa estremeceu Essa relação Ai, Fênix Mas não aconteceu nada Entre a gente Às vezes, gente O que aconteceu Não foi entre vocês Às vezes Alguma coisa pode estremecer Mesmo sendo De uma forma indireta Às vezes Às vezes alguma coisa aconteceu Na vida da pessoa Às vezes alguma coisa aconteceu Próximo à pessoa De alguma forma Isso mexeu com o relacionamento De vocês Estremeceu de alguma forma Então Não necessariamente A gente tem que ter acontecido Alguma coisa com vocês Às vezes Às vezes foi, né? Em alguns casos Eu tenho certeza que foi Em outros não Em outros a pessoa passou Por alguma coisa Aconteceu alguma coisa Na vida da pessoa E aí, né? Por isso que essa pessoa Não fala com você Aqui tá me mostrando Sabe o quê? Além desse término Desse afastamento Dessa desestruturação Eu tô vendo uma pessoa Aqui com muito receio Com muito medo Uma pessoa aqui Que tá assim Se sentindo sem saída Como se não tivesse Outra forma Como se não tivesse jeito A pessoa tem um apego Por você, ó Até gostaria, né? De vir falar com você Porque aqui, ó A carta Essa cartinha aqui Me mostra uma pessoa apegada Tá vendo que esse homem Aqui tá abraçado, né, gente? Ó Na moedinha, tá vendo? É como se essa moedinha Aqui fosse você Então, essa pessoa aqui, ó É como se estivesse Se sentindo sem saída Tem muita vontade De estar com você É apegado a você Não se esqueceu, consulente, tá? Agora Por que que não fala com você? Alguma coisa aqui, ó Desestruturou o relacionamento E essa pessoa pode estar com medo Inclusive De vir falar com você E não ser bem recebido, viu? Quando sai a carta aqui Do oito de espadas Muitas vezes é isso A pessoa fez alguma coisa Que desestruturou o relacionamento Ou alguma coisa aconteceu Na vida dele, tá? E a pessoa agora Tem medo de vir falar com você Ou ter que contar pra você O que aconteceu E você não querer mais a pessoa Porque a gente sempre pensa isso, né? Por que que a pessoa Não vem falar comigo Ah, deve ser alguma coisa em mim, né? Que tá impedindo isso A gente sempre tem essa tendência, né, meus amores? Ah, é alguma coisa em mim Que não tá atraindo a pessoa Ah, acho que é porque Sei lá, né? Acho que é porque eu não agradei, né? A gente já pensa logo, né? Já se coloca logo lá Achando que é a gente Que é o problema, né? Meus amores Muitas vezes o problema Não é você Muitas vezes o problema É a pessoa É a vida da pessoa É alguma coisa na vida da pessoa, gente Tá? E é isso que eu tô vendo aqui, tá? Alguma coisa que Que pode abalar o relacionamento E essa pessoa tem medo de te revelar Tem medo de, de repente Ser dispensado por você De você não aceitar De você não gostar De você não receber a pessoa direito Porque apego a você E essa pessoa tem, tá? O que mais? Deixa eu perguntar Vamos ver se sai mais alguma coisa, né, gente? Vamos lá Por que que ele ou ela não fala Com o consulente, tarô? Por que que não fala? Cinco de copas É, a carta do cinco de copas É a carta do leite derramado Chorando o leite derramado A carta do arrependimento Da pessoa ali, ó Cabe-esbaixa, né? Pensando Ah, meu Deus Por que que eu fui fazer aquilo, né? Por que que eu agi daquela forma? Então, assim Olha Né? Tô falando pra você que tá com medo, ó Então, aqui Vocês me contem aí, hein? O que que aconteceu Pra quem aconteceu o término, né? A pessoa não vem falar com você Porque tem medo de levar um fora, né? Aqui, pelo jeito, ó Tem medo de ser dispensado por você Tá arrependido por alguma coisa que fez Ou que deixou de fazer, né? Aí a pessoa pensa assim Bom, se eu for lá falar com ele Com ela, né? Se eu for lá Talvez eu leve um fora Talvez eu não seja bem recebido Talvez não vai me compreender Então, mesmo tendo esse apego Aqui, a pessoa fica com receio Com medo Mas só que aqui, gente, ó É questão de tempo, tá? Por que que é questão de tempo? Porque já saiu a movimentação Na primeira carta aqui, ó Na energia que a pessoa tá vibrando Então, aqui é questão de tempo Mas deixa eu perguntar aqui também Pro baralho cigano Que eu trouxe outro hoje Vamos lá Baralho cigano Por que que ele ou ela Não fala com o consulente, hein? Por que que essa pessoa Não fala com o consulente? Quero saber Ah, problemas passageiros, ó Trevinho de três folhas, né? É, esse príncipe aí Tá com medo de você descobrir Que ele é um sapo Viu, consulente, ó É por isso que não tá falando com você Que mais? Alguns problemas passageiros Ai, tá sofrendo, gente, ó Aqui tem alguma coisa, viu? Ou alguma coisa Que aconteceu entre vocês, tá? E aí, você já sabe o que que é, né? Se aconteceu entre vocês Se tá causando um sofrimento, né? Aqui, ó Um término, um afastamento Se a pessoa tá com receio de vir Porque acha que vai levar um fora Já tá arrependido pelo que fez Mas tem medo de levar um fora Ou então, nos casos Onde não aconteceu nada entre vocês É alguma coisa, ó Alguns problemas passageiros Na vida da pessoa Que às vezes não tem nada a ver com você Tá? Alguma coisa que a pessoa fez E se arrependeu Alguma coisa que aconteceu De repente, aí, do nada E essa pessoa, inclusive Tá sofrendo por causa disso, tá? Então você vai fazendo aí A sua adaptação, consulente De acordo com a sua situação, tá? O que mais que eu tenho Que mais que eu tenho pra te falar aqui? Como que ele ou ela está Em relação a você Hoje, no dia de hoje Essa pessoa, hoje Está desejando muito Ter um reinício Amoroso Com você, ó As de copas Gente, ó É reinício Amoroso, tá? Ó o as de copas aqui Lindo, transbordando É uma pessoa Que tem sentimentos Por você Tá? Ah, mas tá longe Tá longe Mas eu já expliquei Por que, gente Ali, ó, né? A pessoa tem apego A você, ó Não gostaria de estar longe Não, aqui A cartinha do apego Tá? Mas tá longe, né? Fazer o que? Nem sempre Tudo que a gente Gostaria Acontece na hora Que a gente quer, né? Então aqui, ó A pessoa gostaria De ter esse início Ou reinício Com você É uma pessoa Que tá querendo Ser justo É uma pessoa Que tá querendo Agir com justiça Talvez, né? Aqui, ó Não seja justo ainda Essa pessoa vir Te trazer algum problema Da vida dele Ou então até mesmo A pessoa pode ter errado Com você E agora tá achando Que você não vai querer, né? Então É Essa pessoa aqui Vai se manter Um pouquinho na defensiva Tá vendo? Tá se mantendo, né? Como é que está Em relação a você? Tá um pouco na defensiva Querendo Defender A própria ideia, né? As próprias ideias aqui, né? O que ele ou ela acredita Então Por isso que tá ali, né? Se mantendo Um pouquinho distante Tá? De você aqui Consulente O que mais? Deixa eu ver aqui Com um outro tarot Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente hoje Tarot Mais alguma informação? Como que essa pessoa Está em relação Ao consulente? Cavaleiro de copas Olha aí Tá doido, né? Pra vir até você Entregando sentimentos Gente, tá? Cavaleiro de copas As de copas Olha aí, ó Como que essa pessoa está? Ó Tá vendo essa carta aqui? Fala de empatia, né? Olha só a carta A carinha dessa sereia, né? Não tá com uma carinha Muito boa não Parece triste, né, gente? É dar uma olhada, ó Porque ele Gostaria de ter, né? Esse as de copas Aqui Esse reinício Início ou reinício Aí com você Tá vendo? Então, meus amores Olha, essa pessoa Ainda tem sentimentos Por você Hoje, tá? Tem sentimentos Gostaria de te entregar Esses sentimentos Tá? O que mais? Vamos ver aqui Com o Lenormand Também Como que ele ou ela está Em relação ao consulente Hoje Baralho cigano Como que ele ou ela está Em relação A cartinha do cachorro O que mais? E a cartinha Do coração Olha aí, gente Aqui tem sentimento Tem sentimento Essa pessoa aqui Gostaria de De repente Aqui, gente Reconquistar A sua confiança, né? Olha o coraçãozinho Derretendo aqui, ó Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Gostaria de ser Seu companheiro Gostaria de estar Aqui, ó Desfrutando Até mesmo Da sua companhia Tá? Então é uma pessoa Que ainda Tem bastante sentimento Por você hoje Consulente Tá? Só que está querendo Ser justo Aqui, ó Está querendo, né? Agir com justiça Vai defender A ideologia dele Tá? Agora o que Essa pessoa Lhe diria, então? Se tivesse A oportunidade Já que, né? Já que não fala Com você Vamos ver aqui, ó Com o oráculo O que ele ou ela Te falaria Então, né? Se viesse falar Ou na hora Que vier, né? Porque aqui parece Que vai vir, viu, gente? Aqui, ó Aliás, se você já Está gostando Dessa leitura Dessa tendência Coloca aí Nos comentários Recebo Assim é Tá? Se você está querendo Que é isso Que aconteça Ó, escreve aí Recebo Assim é Tá? Não vai ser você Que vai travar As energias aqui, né, gente? Vamos lá O que ele ou ela Diria para o consulente Neste momento Vamos ver Não posso parar A minha vida Por você Ó, estou falando Que às vezes O que acontece Não é Não é com você Às vezes O problema é lá Né? Ó Não posso parar A minha vida Por você O que mais? Vou tirar mais uma O que mais vem aqui Às vezes É algum problema pessoal Você é minha Meu E de mais ninguém Olha aí, ó Estou falando Que é apegado Olha aqui, gente Ó Ó Você é minha Meu E de mais ninguém Tá? Tem um apego, né? Gente Vou tirar agora Um aconselhamento Para você Faça uma mentalização Aí se você quiser De repente, né Saber alguma coisa Aproveita esse momento Aqui que é seu Uma mensagem Para você Consulente Vamos lá É necessário Refletir e fazer Uma autoanálise O medo Causa sérios problemas Na vida Medo de crítica De ser autêntico De vencer desafios E também De relacionar-se Ó Medo de relacionar-se Ó Parece que é o seu Ser de luz aqui, né? Não se isole Não fique dentro Da muralha do eu Liberte-se Permita-se A liberdade de voar De ser feliz A ação é somente sua Olha Essa carta aqui Saiu pra você Aqui com uma torre Tá vendo, consulente? Por que que saiu aqui Pra você? Porque talvez você esteja, né? Aí só querendo Falar com essa pessoa, né? Ah, é com esse Com esse Com esse E com mais ninguém Não, gente, ó Por mais que você Ainda tenha interesse Nessa pessoa Eu vou falar pra você Agora um aconselhamento meu, tá? Que eu sempre falo aqui, ó Se você quiser esperar Por essa pessoa Tudo bem Mas não espere esperando Meus amores Espere vivendo Vai fazendo as suas coisas Não se isole Não fique dentro Da muralha do eu Não faça isso Liberte-se Permita-se A liberdade de voar De ser feliz A ação É somente, ó Sua É você que tem que fazer isso Por você Na hora que a pessoa vier Aí você decide Se vale a pena ainda Se não vale De repente Até você já encontrou Outra pessoa Né? Acontece isso Acontece Aí quem vai ter que esperar Ó É ele, né? Entendeu, gente? Ó Né? Pega essa visão aí Que vocês vão ver Que ajuda muito, tá? Tô falando isso Que é porque Ajuda bastante Se você gostou da leitura Deixa seu like Se você não é inscrito Já se inscreva aí No canal É grátis Se você gosta Do meu trabalho Aqui no YouTube Compartilha esse vídeo Aí com mais alguém Com uma amiga Com um parente Com alguém que você Sabe que tá precisando Tá bom? E agora vamos lá Pro cristal amarelo Vamos lá Cristal amarelo Aqui agora Vamos ver então Por que ele ou ela Não fala com você Consulente? Vamos descobrir tudo Aqui agora Com o tarô Como que ele ou ela Está em relação A você hoje O que gostaria De lhe dizer Né? Já que não fala Vamos ver aqui Agora Com o tarô Vamos lá Na energia do momento Tá, gente? Ó Na energia de hoje Vamos lá Por que ele ou ela Não fala com o consulente? Saiu aqui A carta da rainha De espadas A carta do rei De ouros E a carta do as De ouros Como que ele ou ela Está em relação A você hoje? Dez de espadas A carta do julgamento E a carta do nove De paus Muito bem Vamos ver aqui Agora qual que é A energia Que essa pessoa vibra Qual é a energia Que ele ou ela Vibra em relação Ao consulente Qual que é a energia A carta do eremita Gente, olha só Por a carta do eremita Aqui Eu já vou te falar Né? O por que Que essa pessoa Aqui não fala Com você Porque essa pessoa Está querendo ficar Sozinha Neste momento Tá? Essa carta aqui Ó Do eremita Mostra uma pessoa Que está precisando De um tempinho Pra ele Pra ele mesmo Tá? Pra quê? Pra colocar as ideias No lugar Pra pensar Na vida Pra saber O que vai fazer Em seguida Talvez até mesmo Pra tomar Uma decisão Gente Que pode ser Inclusive Em relação A você Viu? Que saiu aqui Que eu já vou te explicar Olha E quando sai Essa cartinha Aqui do eremita O que que eu costumo Falar pra vocês Aí quem acompanha O canal aqui Já sabe Né? Eu sempre falo Assim ó A pessoa não quer papo A pessoa quer ficar lá Quietinha Deixa lá A pessoa quietinha Né? Vamos respeitar Esse momento A pessoa não quer Falar comigo A pessoa não está Me respondendo Para de mandar Mensagem Consulente Não está te respondendo É Já é uma resposta A falta de resposta Gente Já é uma resposta Tá? Eu Gosto bastante De falar isso Né? Né? Falo isso com muito carinho Até pra vocês Entenderem Por quê? Às vezes a gente pensa Que a pessoa tem que falar Né? Que não quer falar com a gente Não, mas A falta de resposta Já é uma resposta Significa que ó Quer ficar sozinho Tá? Não quer papo Não quer conversa Não responde Não fala nada Então deixa Deixa lá, né? Deixa quietinho lá Né? No cantinho dele Tá querendo refletir Ah, Fênix Mas como que a pessoa Faz isso, né? Não fala comigo Às vezes a gente fica Querendo saber explicações Mas por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes Gente, não tem explicação É a pessoa que é assim, né? É o jeito da pessoa É o jeito de ser da pessoa Talvez não seja A melhor forma de se agir, né? Não é a melhor forma Não é o melhor jeito Mas fazer o quê? Né? Cada um age da forma que, né? De acordo, né? Ali com a sua consciência, né? E essa pessoa Neste momento aqui Agora Quer ficar sozinho Tá? O que mais que eu tenho Pra te falar? Por que que não fala com você? Olha, gente Aqui eu tô vendo Aqui eu tô vendo uma pessoa Usando bastante A razão, olha O lado mental Tá querendo refletir Tá querendo pensar Bastante Uma, duas, três vezes No que que essa pessoa Tá pensando? Em assumir um relacionamento Sólido com você Olha aqui Tô falando Que às vezes tá pensando Coisa boa, né? E a gente pensa Ah, não quer falar comigo Porque não gosta de mim Ah, não quer falar comigo Porque não gostou Do nosso encontro Ah, não quer Às vezes a pessoa Ficou tão mexida Que ela não pensava Que ia gostar tanto Que ela não pensava Sabe? Às vezes fica em conflito interno Ah, mas deve ser Uma pessoa problemática Gente, pode até ser, né? A gente não sabe Ninguém vem escrito Quem é que vem escrito, né? Na testa lá O que que é O que que tá pensando Era bom, né? Que viesse Com o negócio ali, né? Uns letreiros, né? Luminosos Pra você saber, né? O que tá se passando Ali dentro da cabeça Da pessoa, né? Pra isso a gente usa o tarot, né gente? É o que a gente tem aqui, né? É o que a gente tem à disposição É por isso que a Fênix Vem aqui todo dia Pra te ajudar aqui um pouquinho, né? Pra isso a gente usa o tarot, né? Mas fazer o quê? Às vezes a gente interpreta mal, né? A pessoa Às vezes a gente não sabe O que o outro tá pensando A gente já pensa logo no pior Né? A gente já joga logo, né? Lá Ai, não gostou de mim Ai, acha que Sei lá, né? Pensa mil e uma coisas Quando o melhor seria o quê? Soltar, né? A energia Deixa a pessoa lá Ó, é que nem a Fênix Tá te falando aqui, consulente Deixa o ser de luz lá Quer ficar sozinho? Então fique sozinho Vai pensar na vida, né? Pense o tanto que for necessário Não quer dizer que você vai tá ali Esperando também, né? Isso já é outra coisa Né? Já te dou uns aconselhamentos aí, consulente Mas ó Essa pessoa aqui, ó Tá pensando nisso, tá gente? Em iniciar um relacionamento sólido Um relacionamento duradouro É o que tá saindo aqui pra você Tá? Não sei se é isso que você quer Mas é o que tá saindo aqui nas cartas pra você Essa pessoa tá pensando, ó Até dá pra você ver, né? Ó Perceba aqui pelos desenhos, gente Pelas figuras aqui, ó A pessoa tá pensando, né? E espadas é sempre pensar com a razão É sempre pensar bastante, tá? Usando bastante o lado racional No que? Em estruturar um relacionamento Em ser seu rei de ouros Iniciar um relacionamento sólido com você Pra ser o seu rei de ouros De repente assumir, né? Aqui, ó Um relacionamento Morar junto Casar É isso aqui o rei de ouros, tá, gente? Ter algo sólido Construir algo sólido com você O que mais, gente? O que mais? O que mais? O que mais? Por que que ele ou ela não fala Com você? Por que que ele ou ela não fala Com o consulente, tarô? Por quê? Por quê? O que mais? Mais alguma informação aqui? Seis de espadas, ó Um seis de espadas, gente Fala que essa pessoa aqui Precisa deixar alguma coisa pra trás Primeiro Pra depois assumir O relacionamento sólido Com você O que que pode ser isso aqui? Os seis de espadas O que que essa pessoa tem que deixar pra trás? Várias coisas Ainda mais numa leitura coletiva aqui Você vai ter que fazer a sua adequação Tá? Pode ser que essa pessoa esteja trabalhando longe? Pode Pode ser que esteja precisando de dinheiro? Tá cuidando do financeiro? Pode Pode ser que tenha alguém, né? Uns triângulos amorosos aí? Pode também, né? Aí a pessoa fica, né? Empurrando, empurrando, empurrando Né? Deixando pra depois Então, ó Pode ser também Pode ser que já tenha um relacionamento sólido com alguém, né? Como é que vai assumir um outro relacionamento com você Se já tem um? Não dá, né, gente? Tem que, né? Aqui no Brasil não aceita, né? A pessoa só pode casar com uma pessoa de cada vez, né? Aqui Pelo menos de acordo com a lei, né? Aqui, né? Então, né? Então a pessoa tem que soltar aqui, ó Deixar primeiro a outra pessoa lá, né? Então, ó Tá vendo, consulente? Como existem várias e várias situações aqui Não é só uma situação, não São várias O que mais? Deixa eu perguntar aqui também Pro baralho cigano Vamos lá Baralho cigano Por que ele ou ela não fala Com o consulente? Quero saber A carta do barco Pode ser que esteja longe De você em distância geográfica Aqui virou A carta da carta, tá? Essa pessoa aqui Falta de comunicação, né? Talvez vocês estejam até bloqueados aqui Em alguns casos, né? Essa pessoa aqui tem que trazer algumas mudanças O barquinho sempre fala de mudanças Essa pessoa tem que se movimentar Trazendo mudanças, ó Como saiu aqui, ó E é uma pessoa que tá querendo pensar na vida primeiro Quer pensar primeiro nas mudanças O que vai fazer Não quer, assim Decidir as pressas, consulente Tá? Não quer fazer as coisas assim, né? Ah, eu vou decidir Pronto, acabou Não, quer pensar Quer pensar Uma, duas, três, ó A carta aqui, ó Dua rainha de espadas E aí, né? Por isso que ele não fala com você Porque sabe que se vier falar com você Talvez você vai cobrar, né? Alguma coisa E a pessoa, né? Fica meio Sem saber ainda o que dizer Ainda não decidiu, né? Ainda tem que deixar alguma coisa Pra trás Ainda tem que fazer algumas mudanças Entendeu, consulente? Então aqui, ó Tá meio travado mesmo, né? Agora, você tem que ficar esperando A pessoa se decidir? Ó Claro que não Quando o outro não se decide Quando o outro não toma atitudes Quem é que vai tomar? Ó Você Quem é que vai se posicionar? Ó A gente, né? Quando o outro não decide, gente É a gente que tem que decidir, né? Porque Se o outro não se posiciona A gente tem que se posicionar Se o outro não sabe pra onde quer ir A gente tem que saber pra onde a gente quer ir Não é verdade? Senão fica tudo estagnado Então por isso que eu sempre falo aqui, gente Não fiquem esperando Né? Sigam Se você quiser ainda essa pessoa Não, mas eu tenho interesse nessa pessoa Eu quero essa pessoa Mesmo que estiver lá, né? Às vezes tá até com outra pessoa Mas eu quero essa pessoa Então não espere esperando Espere vivendo Vai fazendo as suas coisas Vai cuidando da sua vida Vai investindo no seu crescimento pessoal Vai se dando oportunidades Na hora que a pessoa chegar Você decide De acordo com o que a pessoa falar pra você Se vale a pena ou não, gente Tá bom? Mas vamos continuar aqui Com a leitura Eu perguntei também Como que ele ou ela está Em relação a você hoje Olha Essa pessoa aqui Tá querendo trazer de volta a vida O relacionamento de vocês, tá? Saiu aqui, ó Tá vendo a carta do julgamento Só que tem que ser De uma forma renovada, tá? Aqui É uma pessoa que tá se sentindo Inclusive injustiçado com isso De repente de estar longe De ter que ele trazer de volta De repente de ter que fazer Algumas alterações De ter que fazer algumas mudanças Ah, mas eu podia deixar do jeito que tava, né? Podia deixar, né? As coisas De repente estagnadas, né? Ó Aquela pessoa que não gosta muito De tomar atitudes, né? Não gosta muito de mudanças Não quer deixar nada pra trás Mas que se pudesse Carregava tudo junto, né? Mas aqui pelo visto Não dá Mas é uma pessoa Que tá defendendo, ó A ideologia dele Tá vendo? Nove de paus A pessoa defendendo Aqui na defensiva, ó Total, né? Aqui na defensiva Defendendo a ideologia dele, tá? Então assim Como é que tá? Tem interesse ainda em você? Tem Tá querendo, ó Trazer o relacionamento De vocês de volta? Tá Só que tá se sentindo injustiçado De ter que fazer as mudanças, gente De ter que se posicionar De ter que De repente Fazer alguma coisa Diferente aí Pra poder estar com você Então aí fica, né? Ah, vou pensar Vou refletir Vou ver se Ah, não sei se é o caso Ou se eu compro uma bicicleta Aquela coisa, sabe? De uma pessoa que é Meio indecisa, assim É mais ou menos isso aqui, tá? Como eu falei Não é por isso Que você também tem que ficar esperando Se a pessoa quer ficar Refletindo lá, ué Fazer o quê? A vida passa rápido, né? Você vai tocando A sua consulente Tá? Mas o que mais? Vamos ver aqui O que mais que essa pessoa Como é que essa pessoa está? Como que ele ou ela está Em relação ao consulente hoje? Como que ele ou ela está? A carta da lua Ai, gente Olha A carta da lua, né? Que mostra a pessoa Totalmente pensando Pensando É uma carta que fala De pensamentos Pessoas que pensam Pensam, pensam E não tomam atitude nenhuma, né? Fica bem eremita aqui Ó, mesmo, né? Só pensando Estudando Analisando Ah, mas e se eu fizer assim, né? Ah, e se? E se eu, né? Ó Aí fica ali, né? Pensa, 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 pensa Fica até saindo fumacinha Da cabeça E não chega A lugar algum, tá? Uma pessoa muito assim É Que só pensa E age pouco, tá? Então tá dessa forma Tá pensando no caso de vocês? Tá Tá pensando em você? Muito Tá pensando em ter uma estrutura com você? Sim Mas sabe que tem que deixar alguma coisa pra trás Tem que fazer mudanças E aí Ai, não sei se eu quero Ó Como eu falei Não sei se é o caso Não sei se eu compro uma bicicleta Ó Tá vendo? Ó Pensando, né? O que mais? Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje? Como que essa pessoa está? Em relação ao consulente hoje A carta da criança Tá tendo, né? Alguns comportamentos infantis, né? Aí com você Ah Com certeza, né? Ó você aqui, ó Tá agindo como criança, né? Aqui com você, ó Uma pessoa imatura, gente Não sabe o que que é ainda, né? É isso que eu tenho pra te falar aqui Tá? Mas enxerga um futuro com você? Enxerga Tá? Tá vendo, ó Só que esse futuro ainda tem que ser construído, né? E pra construir Tem que sair do pensamento Tem que partir pra quê? E ir pras ações, né? Pensar bastante É bom Refletir? É bom É Mas não pode ser só pensamento, né? Precisa de ter ações Precisa de ter movimentação Precisa de ter atitudes, né? Precisa de ter comunicação também Conversar com você Sobre o que está acontecendo, né? Então tem tudo isso aqui, gente, tá? Essa pessoa tem o interesse Tem Mas Ainda não está muito bem, assim Certo do que quer Ainda não está muito Uma pessoa um pouco imatura Tá? Mesmo Apesar de enxergar o futuro com você Não sabe direito o que fazer Como fazer Se está pronto pra te oferecer uma estabilidade Se está pronto pra deixar alguma coisa aí pra trás Às vezes até a vida de solteiro, né? A pessoa tem que deixar pra trás E não está pronto ainda Não se sente pronto ainda Entendeu? O consulente Mas o que mais que eu vou te falar aqui? Agora as mensagens, né? Então já que essa pessoa não fala com você O que te falaria, né? Se fosse conversar com você O que essa pessoa te falaria? Vamos ver O que que falaria pra você, então? Vamos ver aqui com as mensagens Que ele ou ela lhe falaria Fico perdido Sem rumo Sem alegria Longe de você Olha aí, ó O que mais? O que mais que essa pessoa te falaria? Se tivesse coragem, né? Se tivesse oportunidade Me sinto pressionado Olha aí Tô falando, né? Não tá pronto, né? Ainda, ó Pra assumir esse relacionamento Me sinto pressionado, ó Ainda é infantil, ó Aqui ainda não tá muito bem certo Tá? E por isso que vai empurrando Empurrando, empurrando Com a barriguinha ali, tá? Agora eu vou tirar um aconselhamento Pra você, consulente Faz uma mentalização aí Se você quiser perguntar alguma coisa Vamos ver o que vem pra você De aconselho aqui hoje Vamos aqui, ó Saiu a carta do anel Em toda sociedade É fundamental ter responsabilidade e lealdade Para que haja harmonia e felicidade Você está pronto para partilhar Ter responsabilidades? Olha, o seu ser de luz parece que não tá muito ainda não, viu? Não tá muito pronto ainda não Reflita Analise profundamente o que deseja pra você Use a razão, o equilíbrio e a responsabilidade Porque a felicidade depende de você Ó, é você que vai escolher O que te faz feliz, consulente A pessoa que você tá mentalizando aqui, ó Parece que não tá pronto, ó Aqui a cartinha tá perguntando pra você Se você tá pronto, ó Você está pronto para partilhar Ter responsabilidades Dividir essas responsabilidades aí a dois? Você tá pronta pra isso? Você tá pronto pra isso? Talvez você esteja Mas essa pessoa aqui ainda não tá, ó Essa pessoa aqui ainda não tá pronto Tá? É por isso que fica aí, né? Não te responde, não fala com você Porque fica ali Ai, me sinto pressionada Não sei o que que eu faço Não estou pronto ainda Fênix, como assim? Tem 50 anos Gente, tem gente que vive a vida inteira, né? A maturidade não está relacionada à idade, tá, gente? A maturidade está relacionada a outras coisas Tá? Não é idade Seria bom, né? Que fosse assim, né? Que aí você ia ficar mais velhinho E já ficava pronto, né? Mas não é bem assim, não, tá? Então, gente Olha, é isso que eu tenho pra você aqui hoje Eu espero ter te ajudado Se eu te ajudei, deixa o seu like O seu like faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Porque assim, né? O canal cresce O canal só cresce com a sua ajuda E compartilha o vídeo Se você gosta do meu trabalho aqui, né? Das minhas mensagens Se eu te ajudo Se eu já te ajudei Compartilha com mais alguém aí, tá bom, consulente? Olha, muita gratidão a todos vocês Beijos e até a próxima Tchau, tchau